Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje teve um caso, né, Israel alega que eles interceptaram um drone ao sul da faixa de Gaza, um drone transportando armamentos, que eles conseguiram derrubar um drone transportando armamentos. Eu não sei até que ponto que é verdade. Mas nós temos que desconfiar uma coisa, né. Se nessa altura do campeonato a munição do ramais não acabou é porque eles estão sendo ressupridos. Só tem uma rota viável, que é o Egito. Só tem uma rota viável. Então a gente acredita que há uma rota pelo Egito de abastecimento do ramais.